O Nunes e o Tarcísio estão querendo censurar a gente. Vê só, faz muito tempo que eu estou denunciando as filas da saúde aqui em São Paulo que atingiram níveis absurdos. Fui para várias UPA, vi gente esperando 8, 10 horas para ser atendido. Soube casos de pessoas, conversei com pessoas que perderam parentes, uma inclusive lá no Hospital Campo Limpo, porque não fez exame a tempo, o problema se agravou, depois não dava mais para tratar. Fila de um ano ou mais para pessoas fazerem exame. Foi por isso que a gente criou o projeto do Poupa Tempo da Saúde, que é fazer 16 unidades espalhadas pela periferia de São Paulo, onde tem mais fila, onde vai ter centro diagnóstico, tomografia, ressonância, todos os exames que hoje a fila é grande e também atendimento com especialista. Pega principalmente ortopedista, saúde da mulher, ginecologista no caso, neurologista, oncologista, vários especialistas que você não está conseguindo em São Paulo. E essa proposta do Poupa Tempo da Saúde é para ter isso nos bairros, nas regiões. Então, a ideia foi essa, juntamos um time muito bom, qualificado, mostramos o que dá para fazer, aí o que acontece? O Tarcísio, a pedido do Ricardo Nunes, com certeza, entra na justiça, não querendo deixar a gente apresentar o programa, porque segundo ele o Poupa Tempo é uma marca estadual. Ô gente, pelo amor de Deus, primeiro o Poupa Tempo é algo do povo de São Paulo, o Tarcísio não é dono do Poupa Tempo. Segundo lugar, ó, vê só, um dos criadores do Poupa Tempo, o cara que idealizou o Daniel Annenberg, está na minha equipe de plano de governo e ajudou a pensar o Poupa Tempo da Saúde. Na verdade, os caras não resolveram a fila da saúde, o problema só aumentou no governo do Ricardo Nunes, e quando alguém apresenta uma proposta para resolver, eles querem dificultar e criar obstáculo. Nós não vamos aceitar, não, nós vamos continuar apresentando e falando do Poupa Tempo da Saúde na cidade de São Paulo, que vai resolver, vai zerar as filas que você enfrenta no SUS em todas as periferias da cidade. Vamos aceitar a censura não, pessoal? Abração.